O Real Madrid, um título, possível título, vai ser autorizado já, vai para a cobrança dos pênaltis. Autorizado, Zul, na perna direita, bateu, gol! É gol do Real Madrid, abre a disputa, 1x0. Eu aqui olhando o banco do Real Madrid, acabei não vendo ali que o Zul já estava preparado para a cobrança. Mas já foi autorizado, já demos início aqui, a disputa de pênaltis. Um goleiro é o Ivanilson, outro goleiro é o Júnior. Na bola, Fabiano, para abrir a disputa, os dois camisa 10, Zul, Cotó e Fabiano. Agora é o Fabiano, Fabiano na cobrança, é final, para coroar um título de um trabalho bonito, ou do Real Madrid, ou do Flamengo. Fabiano na bola, Ivanilson no gol, autorizado, 3 passos, bateu, Ivanilson! Defendeu o goleiro, Ivanilson defendeu, ele pegou o primeiro. Que defesaça do goleiro Ivanilson! É um, representa Ivanilson. Relembra o Léo, relembra o Mariano, grandes figuras, que defendem a camisa número 1 do Real Madrid. 1x0 na disputa de pênaltis para o Real Madrid. E vale-se ressaltar, Rafael, pelo que eu vi no regulamento, são 3 cobranças de pênaltis, né? Então, já está mais fácil, já deu o primeiro passo. Já está autorizado novamente, na batida do Mala, na direita, Mala, autorizado, bateu, defendeu o Júnior! Que defesaça do Júnior! Defendeu para a equipe do Flamengo! Defende o Júnior, o Mala bateu rasteira, como manda a regra do futebol. Mas o Júnior foi lá, bateu fraco, né, Geraldo? Ele deu a dica, o goleiro que ia bater ali, né? Quando ele puxou um pouquinho para o lado de lá, ele já avisou o goleiro que ia bater ali, né? Então, assim, eu acho que tem que ter também até aquele consenso. O cara bateu 3 faltas, não acertou, né? Então, talvez para a cobrança de pênalti ele não estivesse preparado. Cada um pegou 1, agora é o Negão, autorizado, Negão, na perna direita e bateu! Ivanilson! Ivanilson! De novo! Gigante! Ele matou, diz aí! Ivanilson pegou! Mais um! Mais um! Ivanilson gigante! Representa! Agora é Buiu! Na perna direita! O Júnior tá no gol! Buiu e Júnior! Buiu e Júnior! Buiu pode carimbar o título para o Real Madrid! Autorizado! 1, 2, 3, 4, 5, 4, 5, 5! Gol! Gol! Gol do Real Madrid! A gente tá com confusão aqui porque o regulamento diz uma coisa, o regulamento diz uma coisa, aí vamos pra cinco pênaltis, batida de cinco, Babi autorizado, Babi na perna esquerda bateu, golaço, que categoria do Babi, é gol do Flamengo, gol do Flamengo, gol para o Flamengo, Real Madrid fez dois, Flamengo só fez um. Se combinaram lá entre os dois, é, se combinaram sim porque o regulamento tá dizendo que é três pênaltis, é três ó, a partir daí é alternado, olha o negócio, o cara não olha o regulamento, vai ser autorizado, é, já era né, novamente vamos lá, Dudu na esquerda, Dudu autorizado na esquerda, bateu, gol, gol do Real Madrid, acabou, 3 a 1 é pra acabar né, 3 a 1, 3 a 1 só tem duas, tem duas né, ele tem que bater um, ele tem que fazer, tem que fazer, isso mesmo, ele tem que fazer, se ele errar acabou, pode ser 4 a 1 né, que Real Madrid errou um também, A Real Madrid abriu a cobrança de pênaltis, mas agora, se Ivanilson pegar matou, tem Lela, Lela na cobrança, é Lela contra Ivanilson, Lela, Ivanilson, Lela, Ivanilson, pra carimbar o título, Lela, Lela na cobrança, Lela na cobrança, vai deixar o Flamengo vivo nessa final, autorizado o Lela na batida, bateu, gol, 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 do Flamengo, Já era, eu já passou 3x no Lela na batida, agora já era, agora já era, já era, já era, Fizeram só gol no Flamengo, agora tem a batida, E ele é o último, já? Só o minuto, esse é o último no Real Madrid, a gente tá aqui com uma discussão, esse aí tem que perder, o outro fazer, pra empatar, é, A gente tá com algumas pequenas discussões aqui, porque o regulamento diz que é três pênaltis, mas o Arthur mandou cinco já. Se ele errar, é... Já vamos pro quinto pênalti. Tem que fazer, tem que fazer. E na bola é o Loura. Ele acaba, se fizer acaba. Loura pode carimbar o título pro Real Madrid. Loura contra Júnior. Júnior contra Loura. Na marca penal, autorizado, Loura bateu, pegou! Pega Júnior! Pega o segundo dele também! Pegou o segundo dele também! Júnior pegou dois, Ivanilson pegou dois. Vai pra batida? Eu avisei ele lá. O Pinha. Na cobrança é só três pênaltis. Eu avisei ele lá. Pinha, na cobrança, pra empatar o jogo, pra ir pro famoso mata-mata. Se ele fizer empata, se perder, o Real Madrid é campeão. É Pinha contra Ivanilson. Ivanilson contra Pinha. É a quinta batida do Flamengo. Pinha, autorizado. Pinha na perna de diante, bateu! Ivanilson! Ivanilson é campeão, campeão da Copa Master Real Madrid! É pra carimbar um trabalho, é pra carimbar um trabalho de anos, de anos, que o Real Madrid vem fazendo. É pra garantir uma campanha invicta da equipe do Real Madrid. O Real Madrid, três vitórias, dois empates e um título. O Real Madrid é campeão da Copa Master de futebol 2020. Na quarta edição, com grande destaque, com grande peso, nas costas do Ivanilson. Que pegou três, três, três pênaltis numa disputa de cinco. Que partida nos pênaltis você fez, Ivanilson? Você foi gigante! Um verdadeiro paredão pra carimbar esse título para a equipe do Real Madrid. A Ossi...